Pra você manter o seu setup funcionando, você precisa realmente de muitas entradas, muitas USBs e muita entrada de energia também, afinal você não quer sobrecarregar o seu PC. E pra isso, eu trouxe esse super produto aqui, é o Dock 9 em 1 da Mini Zopuru. Então, confira esse unboxing! Então, olha aqui galera, o Dock tem aqui o máximo de 10 GB no USB-C, tem também saída de energia aí pra você carregar as coisas, e vem também com um adaptador, pelo visto aqui é em inglês, Estados Unidos. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, né? Eu não tenho tomada pra isso, mas vamos lá. Aqui, o que é que ele tem dentro da caixa? Ou seja, 9 portas, sendo que são duas só de energia, as outras todas você pode usar como dados, certo? Então, compatível com tudo, com Mac, com Windows, com tudo mais que você tiver à sua disposição. Vamos lá abrir e ver do que é que se trata esse super produto aqui. Muito bem, o Dockzinho já vem aqui em cima. Tem o cabo USB tipo C, que você pode ligar direto no seu PC, né? Claro. E você tem também aqui, mais o que? Olha, cabo de força. Cabo de força? Pois é, é um cabo de força, meu amigo. E você vai ligar, ó, energia. O bicho precisa de bastante energia, viu? Afinal, ele vai deixar aí o seu dispositivo bem carregado. Ele precisa realmente de bastante energia pra funcionar. Então, vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, como é que funciona. Eu não vou ter como ligar agora, porque eu não tenho uma tomada dessa, né? Eu teria que ter um outro cabo de força aí. Vou ver se eu encontro ele por aqui, mas enfim. Vou mostrar aqui. Você vai ligar esse daqui aqui. Tchan! E sua tomada lá, né? Se você tiver essa tomada, mais um T já resolve. Eu acho até que eu tenho um T aqui, rapaz. Olha aqui. Você precisa ir, enfim, ligar essa entrada no seu Dock Mini Zopuru. Vou deixar essa bagunça aqui pra mostrar a vocês o próprio Dock. Aqui que você vai ligar ele, certo? Ó, DC 24 volts, 3 amperes. Ele é feito, acho que em alumínio aqui. Bem resistente, tá? E aqui você tem um visor, né? Tem aqui o botão, liga, desliga. E tem aqui o visor das portas que estão funcionando. Eu vou usar esse produto aqui, realmente, no meu setup e nos vídeos aí. Provavelmente vocês vão volta e meia ver. Aqui a gente tem três entradas USB tipo C de até 10 gigas. Temos quatro de até 5 gigas USB tipo A. E temos aqui duas de energia, né? Até 24 watts, certo? Então, se você colocar uma, você vai até 45 watts. E se botar duas, você chega no máximo de 24. Então, pra carregar o seu celular, é mais do que o suficiente. Principalmente se você usar iPhone aí, enfim. A maioria dos produtos é mais do que o suficiente. Mas aqueles celulares de 100 watts e tal, aí você não vai ter carregamento rápido, óbvio, né? Mas enfim, galera, é isso aqui. Você vai ligar o bicho aqui, ó. Tchan! E ligar na USB-C do seu PC. E tá pronto pra funcionar. Eu vou colocar ele aqui no lugar e a gente vai ver, testar, né? Vamos lá! Olha aí, galera. Tá meio bagunçado aqui. Vou fazer umas mudanças, mas... Olha aqui, tá aqui instalado num T, como eu te falei. Por causa da tomada que veio americana. Então, eu coloquei aqui e coloquei pra sair aqui em cima, ó. Então, ele tá aqui e eu vou ligar pra que vocês vejam funcionando, ó. Aí, já conectei. Você clica aqui e ele já vai mostrar aqui o visor. Ele não tá carregando nada. Então, ele não tem o que mostrar aqui. Agora, eu vou colocar aqui meu teclado. Colocar o meu mouse. E aí, já temos, ó, duas funcionando. Bacana! Vamos ver se tá funcionando mesmo. Ó, perfeito. Então, aqui, você consegue colocar três conexões de até 10 gigas. Então, se você, por exemplo, tiver um SSD portátil como esse aqui, você pode usar a 5 gigas aqui ou a 10 gigas aqui. Eu vou colocar até o link dele aqui, que é muito útil, realmente. Então, você pode, ó. Plugou. Já foi. Ele já vai aparecer. Ó, perfeito. Tudo funcionando maravilhosamente bem. E agora, esse bichão vai ficar aqui na minha mesa. Eu vou arrumar, claro. Direitinho. Vai ficar muito legal. E olha aí, vocês viram que o produto é bacana, né? Então, pra você ter num setup que tem bastante coisa ligada, como esse aqui, você realmente precisa de um produto como esse, que vai te dar tanto energia quanto potência de dados. Então, é um produto muito importante na hora de você montar o seu setup. É pra você pensar nisso aí. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, como sempre. E vou deixar também o site oficial pra vocês darem uma olhada mais de perto nesse produto. Tá bom, então? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que gosta de tecnologia e me ajude, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Geração Smart. Tchau. 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 Obrigado.